Estoura Isol Divulgações, Cabeça Divulgações, DJ Clayton Vem liga, se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrelos, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, essa porra toda Dime se pode esperar, tudo menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e da aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica E como o maior medo, a rotina me dó de cá E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, hein? Em que a lama atrapalhava o sócio e se brilhar A vida me adrontava mais que a viela escura Mas me provoca loucura, é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, essa porra toda Vindo imprevisível Desculpe minha lombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, essa porra toda DJ Clayton Meu parceiro Daniel Import Rainha Divulgações Será que há mais um no repertório, não vem? Tô na alegria do batidão Grazie